Música Da mesma forma, estudos em modelos animais demonstraram que a colonização microbiana pode influenciar o comportamento social. Por exemplo, se você depletar a microbiota de camundongos infantis tornando-os livres de germes, os camundongos apresentam aumento da ativação do eixo HPA em resposta ao estresse. Um achado que foi replicado através de diferentes linhagens de camundongos. Os camundongos sem germes também mostram mudanças no comportamento, incluindo a redução da investigação social e aumento do autocuidado repetitivo, que é caracterizado como comportamento autista. Essas mudanças poderiam ser normalizadas pela recolonização do intestino, mas apenas durante o período pós-acasalamento precoce. Outros estudos em animais também mostram a influência da microbiota no comportamento. A linhagem balbicê de camundongos exibe um comportamento semelhante à ansiedade, enquanto os camundongos N e H não. Se, no entanto, depletarmos a microbiota de camundongos N e H na infância e os colonizarmos com microbiota de balbicê, os camundongos N e H passam a demonstrar um comportamento semelhante à ansiedade, reduzindo a exploração do ambiente. O oposto também é verdadeiro. Camundongos balbicê livres de germes colonizados com microbiota de camundongos N e H exibem maior comportamento exploratório. Em geral, estudos em animais demonstram que mudar o microbioma pode mudar o comportamento. Então, a questão que surge é, como isso está acontecendo? Sabemos que o sistema gastrointestinal está intrinsecamente ligado a outros sistemas do corpo, incluindo o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico. As interações entre esses sistemas sugerem que a microbiota intestinal tem o potencial de influenciar o cérebro e que o estresse e a inflamação podem ser fatores mediadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto